Música Débora pergunta, o que fazer com as partes amputadas de uma pessoa? E como funciona doação de rim para um não judeu? O corpo de um judeu, ele tem uma santidade. Não pode ser desprezado nem mutilado. Por esse motivo, quando ocorre um falecimento, existe uma preparação inteira para que o enterro seja feito conforme a lei judaica. O corpo é respeitado e é envolvido de forma respeitosa para que possamos cumprir a mitzvah do enterro judaico e preparar o corpo para a futura ressurreição que acreditamos que será iminente. Quando parte do corpo da pessoa é amputado, por qualquer motivo de saúde, logicamente, sobre esse órgão não existe a mitzvah de enterrá-lo. Já que nesse órgão tem um nível de impureza espiritual, de forma tal que um kohen, um sacerdote, não pode se encontrar no mesmo ambiente onde encontra-se esse órgão, ou não pode tocar nesse órgão, porque isso pode transmitir impureza que para ele é proibido pela Torá. Então, o costume é enterrar qualquer órgão amputado que tenha osso, enterrar ele no cemitério judaico, junto com os outros corpos, porque lá já é um lugar onde o kohen não pode entrar. Quando é somente um pedaço de carne que foi retirado, menos do que 27 centímetros cúbicos, não há necessidade de enterrá-lo. Por exemplo, quando a pessoa retira um dente, ou quando ele retira qualquer órgão interno que não tem osso, e também não tem essa quantidade de tecido, não há necessidade de enterrá-lo, podendo ser descartado normalmente. Todo motivo, então, para o enterro do órgão é apenas para não impurificar um sacerdote. Por isso, não há o porquê que depois que a pessoa falecer, procurar onde está o órgão dele enterrado para colocar junto ao seu túmulo, porque esse órgão não faleceu junto com a pessoa, não faz parte da mitzvah de enterrá-lo. Com relação à doação de um rim, como falamos, o corpo do judeu é algo sagrado, não pode ser mutilado. No entanto, para salvar uma vida, a pessoa pode doar um rim, já que a pessoa consegue viver normalmente sem esse rim. Mas já que ele se coloca também em perigo de vida, por causa da operação da retirada do rim, mesmo que é um perigo menor, ele não tem a obrigação de doar. Mas se ele quiser, ele pode doar, ele cumpre uma mitzvah, se for para salvar uma vida. Essa mitzvah é tanto para um judeu, para salvar a vida de um judeu, como também para um não judeu que não faz idolatria, porque a idolatria é uma das penas capitais. Então, sendo um não judeu que cumpre as sete mitzvot noéticas, de não matar, não roubar, não fazer idolatria, não blasfemar contra Deus, não comer alguma parte do animal, retirar da vida e fazer a justiça nos seus julgamentos, que se ele cumpre essas sete leis noéticas, sendo por isso, podemos doar para ele um dos nossos rins, se a pessoa não se colocar em perigo de vida para isso, e ele estará fazendo uma grande mitzvah, ajudando a dar vida para o trem. Dessa forma, nós conseguimos manter o nosso corpo sagrado da maneira que foi entregue para Deus, e conseguimos devolver a ele de uma forma completa, e com isso preparar o mundo para uma época em que todos os nossos entes queridos estarão de volta, que seja em breve, se Deus quiser. Música 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 Música